Nessa questão muito legal da prova da AFA, ele te deu esse circuito elétrico inicialmente com as duas chaves abertas. E ele disse que após fechar simultaneamente as duas chaves, a marcação do amperímetro não se altera. E com isso, ele quer que você calcule o valor daquela resistência R. Então, estando inicialmente as duas chaves abertas, você só terá corrente inicialmente nessa parte de fora, nesse circuito externo, que eu marquei aqui de azul. A tensão elétrica é de 1,5 volt e a resistência equivalente desse percurso vai ser 450 ohms. O que vai nos dar uma corrente elétrica de 1 sobre 300 amperes. É muito importante que você trabalhe com as frações nessa questão. Na sequência, ele disse que vai fechar as duas chaves do circuito. Ao fazer isso, você vai ter uma resistência de 0 ohm em paralelo com essa resistência de 50, o que configura aquela famosa situação de curto-circuito. A corrente elétrica vai simplesmente passar toda ela por esse curto-circuito e não vai mais passar por essa resistência aqui, que pode ser simplesmente apagada do circuito. Lembre-se que, de acordo com o enunciado, a marcação do amperímetro não vai se alterar. Portanto, a corrente elétrica no resistor de 100 continua sendo esse mesmo valor de 1 sobre 300 amperes. Vamos meter um 0 volt aqui nessa lateral esquerda do circuito. E aí, se o potencial nesse ponto vale zero, passando pelo resistor a favor da corrente, o potencial diminui. Diminui R vezes I. Portanto, vai diminuir 100 vezes 1 sobre 300. 1 terço. Então, quanto é que é 0 menos 1 terço? Menos 1 terço. Aqui é menos 1 terço, menos 1 terço, menos 1 terço, menos 1 terço. Nesse ponto aqui, o potencial ainda vale menos 1 terço. Mas agora, eu vou passar pela bateria e eu estou indo do menos para o mais. Aí, o potencial aumenta 1,5 volt. Quanto é que é menos 1 terço? Mais 1,5. Bom, vamos então fazer aqui essa soma de frações. Vai dar 7 sextos. Então, esse será o potencial elétrico desse ponto do circuito. E assim, você descobriu que a diferença de potencial nesse resistor vai ser 7 sextos menos zero. E, portanto, a corrente elétrica nele vai ser o quê? U sobre R. Ou seja, 7 sextos dividido por 300, que vai dar 7 sobre 1.800. Você está vendo que a corrente que passou aqui por cima é 1 sobre 300? E se você multiplicar em cima e embaixo por 6, vai ficar 6 sobre 1.800. Quando a corrente de 7 sobre 1.800 chega aqui nesse nó, ela vai se dividir. Aqui para cima vai passar 6 e aqui para a direita vai passar 1 sobre 1.800. Mas perceba que você já sabe qual é a DDP desse resistor R. Porque você está vendo que o potencial desse ponto aqui também vale menos 1 terço. E o potencial do outro lado dele vale zero. Então, a DDP em cima desse resistor, professor, vai ser 1 terço de volts. Agora, podemos finalmente calcular qual é a resistência elétrica desconhecida. Vamos fazer o quociente U sobre I. 1 terço dividido por 1 sobre 1.800. Vai dar 600 ohms. Se você vai prestar AFA, EFON, Escola Naval, SpaceX, IMEITA, inscreva-se no meu canal do YouTube. Toda semana eu posto novos vídeos de questões de física de escolas militares. Se você estiver inscrito, você não vai perder as novidades. Valeu? Então, se você gostou dessa resolução, deixe o seu like, deixe o seu joinha e marque com o Renato Brito a resposta correta como ser então o que, professor? Letra D de dado, 600 ohms para essa questão da AFA. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.